Eu amei, nem sempre se calcula o risco mesmo assim Eu amei, desperdicei tanto sorriso, mas no fim eu chorei Mas deixa eu chorar, eu posso me virar sozinho Eu sobrevivo sem carinho, pra ninguém me machucar Eu ando desacreditado, o amor passou e fez estrago E o melhor é me fechar, me fechar Aí você vem, me deu proteção, baixou minha guarda, mexeu com emoção Tiro o fulminante no meu coração, já era, já era O amor quando seca não dá pra correr, pode até ferir, mas eu quero viver Eu com esse risco, se for com você, já era, já era o amor Eu amei, nem sempre se calcula o risco mesmo assim Eu amei, desperdicei tanto sorriso, mas no fim eu chorei Mas deixa eu chorar, eu posso me virar sozinho Eu sobrevivo sem carinho, pra ninguém me machucar Eu ando desacreditado, o amor passou e fez estrago E o melhor é me fechar, me fechar Aí você vem, me deu proteção, baixou minha guarda, mexeu com emoção Tiro o fulminante no meu coração, já era, já era O amor quando seca não dá pra correr, pode até ferir, mas eu quero viver Eu corro esse risco, se for com você, já era, já era o amor Já era, já era o amor Eu amei